Olá, boa tarde para você, tudo bem por aí? Esse é o Boletim Legislativo que já está no ar com as principais notícias da Câmara Municipal e também da nossa cidade. Fique com a gente para acompanhar mais uma reportagem da série especial sobre emprego. E desta vez, destaque para oportunidades voltadas para jovens no mercado de trabalho. Daqui a pouco eu te conto tudo. Mas antes, vamos falar do Maio Amarelo. Este mês é marcado pela conscientização no trânsito. Você sabe, todo ano tem campanha que chama a atenção da população sobre a importância de respeitar as regras previstas em lei. Prevenir acidentes e reduzir o número de mortes. Desafio diário do poder público nas grandes cidades, como aqui em São José. Confira. 337 vidas perdidas no Vale do Paraíba. Esse foi o saldo de 2022 em relação aos acidentes de trânsito, de acordo com o levantamento do InfoSiga. Houve um aumento de 3% no comparativo com 2021. O trânsito do país, de uma maneira geral, ainda é muito violento. E, portanto, são necessárias ações do poder público e de instituições para conter esses números. Uma das ações é a campanha Maio Amarelo, criada há quase 10 anos pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. O Maio Amarelo foi criado em 2014 com a finalidade de conscientizar motoristas em relação aos altos índices de acidentes e também de mortes no trânsito. Durante todo o mês, são realizadas campanhas educativas e de conscientização em parceria com os governos municipal, estadual, federal, entidades do terceiro setor e também da iniciativa privada. O mês de maio foi escolhido porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou a década de ação para a segurança no trânsito. E o amarelo, porque é uma cor que remete à advertência, chama a atenção. E o slogan da campanha deste ano é No Trânsito Escolha a Vida, com o objetivo de provocar mesmo as pessoas, de que a sua ação no trânsito pode interferir na vida de outras pessoas. Nós sabemos que a maioria dos acidentes, eles acontecem por algum tipo de imprudência. Então, as campanhas, essas campanhas como o maio, elas são importantes para que a gente atinja essa redução. Rodrigo ainda argumenta que a ideia é que o maio amarelo ultrapasse fronteiras e tenha atuação em vários outros países, sobretudo os de língua portuguesa. Em anos anteriores, nós tivemos a participação já de pessoas de outros países, mas oficialmente esse será o ano de internacionalização do maio amarelo. Então, nós teremos o lançamento agora no próximo dia 2, no início de maio, em Brasília. E em paralelo, nós teremos também o lançamento em Portugal. É uma parceria da Liga de Traumas aqui do Brasil, que tem uma relação com a Ilha da Madeira. E criamos aí uma relação muito boa com o governo da Ilha da Madeira. Então, nós teremos esse lançamento lá também. Então, oficialmente, esse ano, é a internacionalização do maio amarelo. E aí a gente espera que nos próximos anos a gente consiga, o objetivo inicial, é que a gente consiga chegar nos países, especialmente nos países de língua portuguesa. Cássio Urano, que é diretor operacional de trânsito e transportes da Prefeitura, explica que a Secretaria de Mobilidade Urbana tem feito diversas ações de conscientização à segurança no trânsito, para todas as faixas etárias. A Prefeitura de São José dos Campos já tem o seu DNA, né? A gente já tem um departamento que faz as ações, executa as ações mensalmente, mas agora, no mês de maio, nós vamos estar aí focados aí com a operação do maio amarelo, onde nós vamos estar fazendo diversas ações na cidade. São ações focadas desde crianças até idosos, com o intuito do quê? De conscientizar a população no geral, para que respeite as leis de trânsito, para que tenham sempre o cuidado com os pedestres, quando eles estiverem atravessando as vias públicas. E ressalta ainda que a administração municipal tem potencializado a fiscalização, integrando as forças de trabalho com o auxílio do CSI. O Centro de Segurança e Inteligência. Nós temos, através do nosso CSI, a gente já tem a parte de monitoramento das vias, onde as vias são monitoradas, e lá nós já tem um destacamento do departamento de trânsito, da Secretaria de Mobilidade Urbana, e lá as vias já são monitoradas eletronicamente. Com as ações, funciona um pouco diferente, então nós vamos fazer a conscientização, vou te dar um exemplo, em porta de escola. Então, vai os agentes na porta da escola, fazem todo o trabalho de conscientização, e depois vai uma outra equipe fazendo a fiscalização, para ver se teve a absorção do conteúdo que foi passado. Então, nesse mês de maio, a gente já vai focar na parte de orientação, porque a gente entende que educar é mais importante do que ter a medida punitiva, vamos dizer assim. Presidente da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, o vereador Lino Bispo defende que cada cidadão precisa fazer sua parte, para que tenhamos um trânsito mais harmônico, e destaca o papel da educação. O trânsito, na minha opinião, ele é composto por motoristas e pedestres. Os dois precisam estar contribuindo para um trânsito seguro. O motorista, sempre atentar, o cinto de segurança é importante que seja usado, não usar o aparelho celular ao volante. São regras que vêm para contribuir com a nossa própria segurança, quem está dirigindo, o motorista e também o pedestre. O que às vezes acontece? Ah, o sinal ficou amarelo, eu vou passar. Depois você vai pegar o próximo vermelho. Então, não adiantou nada você passar no amarelo ou passar no vermelho, o próximo vai estar vermelho, porque eles têm uma sequência. Então, é a gente se educar para que a gente erre menos no trânsito e a gente colabore mais com a segurança. E olha, ainda sobre o maio amarelo, neste mês, a Prefeitura faz uma série de ações de conscientização no trânsito de São José. A Dani Rivas tem os detalhes desta programação. Oi, Dani, boa tarde para você. Conta para a gente. É isso mesmo, Sandra Maio começou ontem e a Prefeitura de São José dos Campos está planejando uma série de ações para o maio amarelo, para conscientizar os motoristas em relação ao trânsito mais seguro. Para conversar com a gente, então, sobre este assunto, eu falo com o Cássio Urano, que é Diretor Operacional de Trânsito e Transportes aqui de São José dos Campos. Conta para a gente um pouquinho das ações que vocês vão realizar ao longo do mês. Já começou ontem, inclusive, né? Sim, então, como você mesmo disse, a Prefeitura de São José dos Campos e a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana iniciou ontem o nosso Maio Amarelo, um importante programa aqui nesse mês, onde existe um foque, todo um direcionamento das nossas equipes para que se façam ações no município. Nós iniciamos aqui com um estande na Festa do Trabalhador, onde a nossa equipe de educação para a mobilidade e os nossos agentes fizeram diversas ações com as crianças, são crianças de sete até os adolescentes, vamos dizer assim, foram feitas ações lúdicas, brincadeiras, gincanas, sempre com o intuito do quê? De informá-los da importância de respeitar as leis de trânsito. E é legal, justamente, utilizar as crianças, porque a educação é uma ferramenta primordial para a gente conseguir propagar para os pais, né? Porque as crianças cobram mesmo. Com certeza. E aproveitando a sua fala, nesse mês de maio aqui nós vamos ter mais de 100 ações aqui no município. Existe um foco principal nas crianças, né? Onde nós vamos fazer as ações nas escolas da rede municipal, estadual e algumas escolas pontuais aí da rede particular. É focado nas crianças, nos pequenos, né? E os adolescentes. Para quê? Para que eles cobrem, acabe cobrando os pais para que obedeçam as leis de trânsito, né? Ao final de todas essas gincanas, essas brincadeiras que são feitas, eles são... A gente presenteia as crianças com os talõezinhos de multa, aonde nós intitulamos eles como agentes de trânsito mirins. Também nós vamos ter ações focadas para motociclista, em parceria com um grande fabricante de motos, né? Vão ser ações que nós já fizemos no passado, para também conscientizar o motociclista a obedecer as leis de trânsito. Ações focadas em todas as casas do idoso neste mês de maio, com os idosos, de maneira que nós vamos verificar as demandas que eles mais sentem aí na rua. E uma novidade também, eles vão nos auxiliar nas ações que vão ser desenvolvidas com eles. Sempre focando a educação e a segurança viária. Existem também as ações focadas em bares, né? Que são para as pessoas que estão aí curtindo, tomando, bebendo alguma coisa aí na noite. As nossas equipes vão até os bares, para quê? Para também fazer ações de conscientização. Nós levamos lá um bafômetro passivo, aonde com o simples fato de falar, a gente já identifica se a pessoa está alcoolizada ou não. Essas ações também têm a participação de outras forças de segurança da cidade, e sempre com o foco de sempre estar orientando as pessoas, para que esse bebê não dirija. A gente também tem uma outra ação que a gente chama de motorista da rodada. Enfim, são diversas ações que vão acontecer no mês de maio, para sempre a gente estar tentando trazer as pessoas e conscientizando elas da importância e respeito às leis de trânsito. Tá certo, vai estar bem amplo. Então, Cássio, muito obrigada pelas informações. Então, é isso. Como o Cássio reforçou aqui, a gente tem que falar várias vezes, se beber não dirija, tenha consciência do trânsito, a sua ação pode refletir na vida de outras muitas pessoas. Sandrinha, voltamos com você para o estúdio. Legal, Dani. Obrigada pelas suas informações, viu? E olha, nesta semana, a gente exibe aqui no Boletim Legislativo uma série especial sobre emprego. E hoje, na segunda reportagem, destaque para os desafios do mercado de trabalho para os jovens. Trabalhos híbridos, remotos, jornada de quatro dias por semana. São tendências que estão em alta e atraem, claro, cada vez mais um público que busca alternativas ao regime de trabalho tradicional. Confira essa história a partir de agora. É normal que o mercado de trabalho passe por transformações ao longo dos anos, provocadas pelo contexto social de cada época. E os responsáveis por representarem as novas relações trabalhistas é a de jovens nascidos entre 1995 e 2010, a conhecida como Geração Z. Uma das maiores demandas desses profissionais é por um ambiente de trabalho mais flexível e humanizado que permita conciliar a vida profissional e a pessoal. Tem dia que você tem seus altos e baixos e aqui todo mundo entende, não só os meus colegas de trabalho, mas supervisor, coordenação, todo mundo entende isso. Porque é importante ressaltar que, mesmo no modelo home office, a gente não deixa a demanda cair. Tanto a demanda, a prioridade, a gente mantém o mesmo fluxo. Eu achava que eu teria dificuldade em entregar resultado porque eu ficaria muito confortável sem aquela cobrança pesada que eu tive nos meus outros empregos. Mas a verdade é que a nossa produtividade aumenta aqui dentro. Eu não tenho desculpa para não entregar e aí dá mais vontade de eu trabalhar por isso aqui. Eu entendo o propósito disso tudo aqui. Uma empresa que cuida de mim, cara, faz toda a diferença. E muitos desses jovens que estão no início de suas vidas profissionais enfrentam inseguranças como medo do desemprego ou a necessidade de serem multitarefas. Fator que, de acordo com uma pesquisa, tem provocado sintomas de esgotamento em mais de 98% dos jovens, onde mais de 91% deles estão estressados. O mercado de trabalho mudou, o modelo de trabalho mudou e as empresas precisam cada vez mais se adaptar a isso por conta desses profissionais trabalharem não só por conta da remuneração, mas sim por conta do propósito. E a primeira coisa que esses jovens buscam é a saúde mental. E uma das soluções que as empresas têm encontrado para tentar reduzir a sobrecarga é através da utilização dos pilares de segurança emocional, que consiste em criar um ambiente de trabalho onde o trabalhador tenha voz ativa e se sinta parte da empresa. O objetivo é se adequar às necessidades de cada profissional, adaptando o ambiente de trabalho para gerar qualidade de vida. O jovem de hoje não é mais como o colaborador de antigamente que pensava numa carreira estável e linear. Ele quer mais. Então a gente precisa entender o que ele quer. Ele quer liberdade, ele quer flexibilização do trabalho, da jornada, e adequar, claro, ao que é possível para a entrega da empresa, mas mudar o modelo de trabalho de acordo com essa geração que está chegando. Senão a gente vai ter muitos mais casos ainda de ansiedade, depressão. Empresas de vários países já adotaram a semana de trabalho de quatro dias ou o modelo de trabalho híbrido, onde os empregados trabalham parte da semana em casa e os outros dias trabalham presencialmente. No Brasil, os testes ainda estão no começo, mas os resultados têm sido positivos com o aumento da produtividade dos trabalhadores. Eu notei que a minha produtividade nesse modelo teve um impacto positivo. Eu também tenho uma filha recém-nascida, então, poxa, eu estar em casa e acompanhar ela engatinhando, andando, primeira comidinha e tal, isso para mim não tem preço. Então, isso para mim foi uma coisa super positiva. Melhor mesmo, né? Os dias que eu posso passar na minha casa, os dias que eu posso almoçar com a minha família, ou, enfim, poder acordar um pouquinho mais tarde por não ter que pegar a condução para vir para cá. Então, os dias do modelo híbrido são bons demais, ajudam muito. A gente quer realmente tempo para poder sonhar e alcançar outros objetivos. A gente está sempre, a gente não quer parar, né? E ainda sobre emprego para os jovens, tem oportunidade, viu, de capacitação profissional no Instituto Proa para este público. São 13 mil vagas para cursos profissionalizantes de graça e tudo online. A Fernanda Santos está de volta para explicar sobre as inscrições e como fazer esses cursos. Oi, Fernanda, boa tarde, conta tudo para a gente. Oi, Sandra, muito boa tarde, muito boa tarde também para você que nos acompanha pela TV Câmara de São José dos Campos. É isso, Sandra, uma boa notícia, né? Para os jovens que estão buscando capacitação profissional para o mercado de trabalho e também pela busca de um novo emprego, né? É uma ótima oportunidade. Como você disse, Sandra, o Instituto Proa está com mais de 13 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos, de graça, viu? As inscrições vão até dia 8 de maio, próxima segunda-feira. Então, não perca essa oportunidade, jovem. O site para inscrição está aí aparecendo na tela. É o plataforma.proa.org.br. Essas vagas são para as pessoas entre 17 e 22 anos que concluíram o ensino médio em escolas públicas. O curso tem carga horária de 100 horas e é dividido em quatro módulos. Olha que interessante. Autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Essas aulas são feitas online, como a gente disse, viu? Com duração de uma hora e meia e tem o certificado no final do curso, tá? E aí, depois, tem o encaminhamento a uma vaga de emprego. Tá certo, Sandra? É isso, né? Uma ótima oportunidade para os jovens da nossa região e essa capacitação é tudo, né? Para quem busca um novo emprego. Tá bom, Sandra? Esse é o recado. Novas oportunidades para os jovens aí da nossa região, como eu falei. Tá bom? É isso. Eu volto com você aí na redação da TV Câmara. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. Então, fique ligado. Quem tem entre 17 e 22 anos e que concluiu o ensino médio em escolas públicas, então, essas vagas aí são para você, tá bom? E tem mais dicas de vagas para te ajudar a conseguir um emprego ou uma recolocação profissional. Confira as oportunidades que separamos para você no PAT de São José dos Campos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para Açougueiro Adesivador Ajudante de Embalador Assistente de Vendas Atendente de Balcão Atendente de Padaria Auxiliar de Qualidade Azulegista Caldeireiro Caldeireiro Montador Conferente de Controle de Produção Consultor de Vendas Cordista Cortador de Tecido Costureira Cozinheiro Cozinheiro Geral Cuidadora de Idosos Representante Comercial Serralheiro Artístico Soldador Vendedor Interno E Vendedor Interno Júnior Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de Operador de Telemarketing Vendedor de Automóveis E Almoxarife Para se candidatar é fácil É só comparecer ao PAT Levando RG, CPF, Carteira de Trabalho E o Cartão Cidadão O PAT fica na Praça Afonso Pena Número 175 No Centro E olha como todo ano A tradicional macarronada Marcou o Dia do Trabalhador A festa que foi realizada No Novo Horizonte Reuniu muita gente Viu? No almoço foi servido Mil quilos de macarrão Acompanhado de molho A bolonhesa A paixão do brasileiro Que delícia, né gente? Dá só uma olhada Aqui em São José dos Campos O Dia do Trabalhador É assim Com macarronada A bolonhesa No Novo Horizonte E quem ajudou A servir os trabalhadores Foram as autoridades municipais O vereador Roberto do Elevem Presidente da Câmara O vereador Júnior da Farmácia O vereador Robertinho da Padaria O prefeito Anderson Farias Até o vice-governador Felício Ramute Veio ajudar E o vereador Roberto do Elevem Conhece bem essa festa Eu participo Tem umas 37 Eu estou aqui Essa festa começou com churrasco Depois como o churrasco Estava muito travado A tradição hoje é o macarrão Mas é muita gente É muito gostosa essa festa Então é uma Eu sempre digo É uma locomotiva que não para Então é sempre bom Comemorar o dia do trabalhador E ajudar também Que a cidade tenha mais trabalho Para empregar mais gente Mas é muito gratificante E muito gostoso Antes do banquete ser servido A 43ª festa do trabalhador De São José dos Campos Começou com uma missa E o sentimento na celebração Era de gratidão Principalmente pelo saldo positivo De empregos neste ano No primeiro trimestre de 2023 São José dos Campos Criou mais de 1.800 vagas De trabalho com carteira assinada Nos últimos 12 meses A cidade está com um saldo positivo De 9.130 empregos O macarrão sempre fica melhor Quando a gente tem saldo positivo Na geração de emprego na cidade A gente vem nos últimos 12 meses Com saldo positivo Acabamos de fechar o mês de março Com saldo positivo Isso daí demonstra realmente A capacidade dos nossos empreendedores Da qualidade de vida Que a nossa cidade tem Em atrair também Novos negócios Com geração de emprego Então isso daí realmente Aqui é um dia de muita comemoração Parabenizar a todos os trabalhadores O joseense já tem pelo seu DNA Em acordar cedo e dormir tarde Arregaçar as mangas e trabalhar muito Então aqui não podia ser diferente Eu vir aqui hoje E poder servir a esses trabalhadores Depois de agradecer É hora do banquete Enquanto os pais aguardavam na fila A criançada aproveitava os brinquedões E atividades recreativas E com um pouquinho de paciência Deu para todo mundo Se deliciar com a macarronada A dona Graça A dona Graça há 23 anos É a primeira da fila E afirma que a cada ano que passa A macarronada fica cada vez melhor Há 23 anos Eu venho comer porque eu gosto É uma tradição É muito boa É gostosa É muito bom A turma gosta O neto É para bisneto E aqui é para Vizinho meu lá Que não pode vir E aqui é para mim E para levar para a minha casa E muita gente fez Como a dona Graça Levou macarronada Para toda a família E ninguém passou vontade não Viu? Mais de uma tonelada De macarrão Meia tonelada De carne moída O povo está gostando Vamos perguntar para o pessoal O que eles estão achando Como que é seu nome? Michael E Michael É a primeira vez que você veio O que está achando da macarronada? Rapaz Eu moro no bairro Vai fazer 18 anos E essa é a primeira vez que eu venho E está sensacional Você ainda que não veio Não perca a oportunidade E vem no próximo ano Excelente A estimativa aponta Que cerca de 8 mil pessoas Compareceram À festa do trabalhador Neste ano Para os vereadores Tomás Henrique E Zé Luiz A data também é importante Para que o poder público Continue trabalhando Para gerar mais empregos Na cidade São José dos Campos É uma cidade Que tem a vocação Da inovação Do empreendedorismo E hoje é o dia De comemorar Essa geração de emprego Que a gente tem visto Acontecer Sobretudo agora Com o novo governador Do estado de São Paulo Governador Tessis Que tem trabalhado muito Aqui no estado Também em São José dos Campos Para melhorar A geração de emprego e renda E hoje é o dia Do poder público Servir as pessoas Mais uma vez Então a gente vem aqui Ajudar na festa Mas também comer O pratinho de macarrão É uma das festas Mais tradicionais Que nós temos aqui Da região Está muito bonita É um dia que nós temos Que agradecer Todos aqueles Que estão trabalhando Mas também refletir E trabalhar Para que essas pessoas Que também estão Em situação de desemprego Possam alcançar O seu trabalho O poder público Tem o dever De cada vez mais Se esforçar Para que essas pessoas Possam trabalhar Tanto o poder executivo Poder legislativo E até mesmo Poder judiciário E antes de terminar O boletim legislativo De hoje Tem a previsão do tempo Para você programar O seu dia Confira os detalhes Amanhã desta terça-feira Após feriado Começou cinza Com forte nevoeiro Na maior parte Das regiões Agora à tarde O sol deve aparecer Entre nuvens E não há possibilidade De chuva A máxima é de 28 graus E a mínima de 16 Na quarta-feira O dia também promete Ser nublado Na maior parte do tempo E a temperatura Permanece amena A máxima é de 28 graus E a mínima de 15 Sem possibilidade de chuva E assim a gente termina O boletim legislativo De hoje Valeu, viu Pela sua companhia E eu convido você A continuar por aqui Para acompanhar A programação da TV Câmara Amanhã eu volto Com mais notícias Boa terça para você Beijo Tchau 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 Tchau